O Saber Direito desta semana é sobre Justiça Eleitoral. Apresenta aspectos gerais, composição, TSE, TRS e juízes e juntas eleitorais. O professor é o promotor de justiça Wesley Machado, professor de Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Tudo bem? A partir de hoje, eu e você vamos começar a nossa conversa sobre Justiça Eleitoral. Meu nome é Wesley Machado, professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral, especialista em Direito Constitucional e, atualmente, sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Amazonas. Separei estes dias para que a gente possa entender um pouco melhor sobre o funcionamento, a estrutura e a composição da justiça eleitoral. Então, o nosso curso é sobre justiça eleitoral. Na nossa aula de hoje, vamos iniciar sobre o que julga o que é esta justiça eleitoral. A justiça eleitoral faz parte do Poder Judiciário. Isso porque, se formos ao artigo 92, inciso 5º da Constituição Federal, lá diz que são órgãos do Poder Judiciário, inciso 5, os tribunais e juízes eleitorais. Então, estamos tratando de um dos órgãos do Poder Judiciário. Na verdade, estamos tratando de um dos ramos especializados do Poder Judiciário da União, que tem uma competência específica. Esta justiça, em razão de sua extrema importância, seu papel central no funcionamento do regime democrático brasileiro, recebeu competências relacionadas ao direito eleitoral. Por isso que é importante que eu e você saibamos o que é direito eleitoral, já que o direito eleitoral vai definir a atuação, a competência da justiça eleitoral. O que é direito eleitoral, a justiça eleitoral atua, julga. O que não tem relação com o direito eleitoral, não há a atuação da justiça eleitoral. Então, veja a importância de entendermos o conceito de direito eleitoral. E para que a gente saiba o que é direito eleitoral, eu preciso, e para você acompanhar as nossas aulas, eu queria que você acompanhasse com a sua Constituição Federal e depois com o Código Eleitoral. Veja aí o que diz a Constituição Federal no seu artigo 1º, parágrafo único. Diz assim a Constituição Federal, todo poder pertence ao povo que o exerce por meio de representantes eleitos e também diretamente nos termos desta Constituição. Veja, a Constituição declara que todo poder pertence ao povo, não é o poder, todo poder pertence ao povo. Este poder definido na Constituição Federal, declarado na Constituição Federal, pertence ao povo porque vivemos em um regime democrático. É uma decorrência desse regime democrático de governo. O artigo 1º caput da Constituição consagra a adoção deste regime democrático. Veja aí o que diz o artigo 1º caput da Constituição Federal. Segundo a Constituição, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. Então, somos uma democracia em que o governo deve ser exercido pelo povo, para o povo e pelo povo. E como que o povo vai exercer este poder? O poder do povo é exercido por meio desta soberania popular. Este poder pertence ao povo porque somos uma democracia. Mas, de nada adiantaria nós termos um poder. De nada adiantaria a Constituição declarar que todo poder pertence ao povo se eu e você não tivéssemos os instrumentos para exercício, ou para o exercício da soberania popular. E quais são estes instrumentos? Quais os meios para o exercício da soberania popular? Esta pergunta é respondida pelo artigo 14 caput da Constituição Federal. Vá lá o artigo 14 e veja o que diz a Constituição. Diz assim, a soberania popular será exercida por meio do sufragio universal, também por meio do voto, direto, secreto, com valor igual para todos e também por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular de leis. Então, qual que é o meio que nós temos para exercer a soberania popular? Por meio dos direitos políticos. Os direitos políticos são os meios, são os instrumentos para o exercício da soberania popular. E esta soberania, ora, é exercida de forma direta pelo povo. Quando o povo propõe um projeto de lei, a iniciativa popular de leis, é uma manifestação do povo, é uma manifestação de poder direto pelo povo. Plebiscito em que o povo, a partir de uma consulta prévia, ao início de um processo legislativo, manifesta a sua vontade, um referendo em que o povo, após o processo legislativo, concorda ou não concorda com o projeto que foi aprovado e tem o voto. Estas são as formas diretas de exercício de poder pelo povo, meios de exercício da soberania popular. Além disso, o povo ainda exerce o seu poder de forma indireta, a partir da escolha de seus representantes ou por meio de seus representantes. Quando os membros das câmaras municipais, dos membros das assembleias legislativas, câmara legislativa do Distrito Federal e membros do Congresso Nacional, quando eles participam do processo legislativo, aprovam, rejeitam, arquivam projetos de lei, quando promovem a alteração do texto constitucional, trata-se de uma forma de manifestação de poder pelo povo. O povo está no exercício da sua soberania de forma indireta. Então, a soberania popular é exercida de forma direta pelo povo e de forma indireta. Mas, espera aí, a nossa aula não era sobre a justiça eleitoral? Qual a relação entre a justiça eleitoral e os direitos políticos? Só é um vínculo direto entre justiça eleitoral e direitos políticos, sabe por quê? Porque os direitos políticos são tratados e regulados pelo direito eleitoral. Podemos corretamente definir o direito eleitoral como sendo o ramo do direito público que contém regras e princípios sobre o exercício da soberania popular, sobre o exercício do direito ao voto, do direito de ser votado, participar em referendo, plebiscito, iniciativa popular de leis. Então, estes instrumentos de exercício da soberania popular são tratados pelo direito eleitoral. As regras, os princípios para o exercício desses direitos estão dentro do ramo do direito, direito eleitoral. E qual que a relação disso com a justiça eleitoral? Pessoal, a justiça eleitoral julga litígios eleitorais, julga aqueles conflitos de interesses que tenham relação com o direito eleitoral. Se é o direito eleitoral que cuida, se aquele determinado conflito sofre a incidência de uma norma eleitoral, quem vai julgar o litígio? Justiça eleitoral. Entretanto, tudo que não se refere à justiça eleitoral, tudo que não se refere ao direito eleitoral, a justiça eleitoral não julga. Então, a definição, a delimitação da competência, a delimitação da atuação da justiça eleitoral, é a partir da delimitação do conceito de direito eleitoral. Tudo que tem relação com soberania popular, com direitos políticos, com sufragio, nestes temas, a justiça eleitoral atua. Mas, para que essa justiça eleitoral atue no Brasil, houve a adoção ou a atribuição de importantes funções para essa justiça. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor sobre em que competências e em que situações a justiça eleitoral atua. Primeiro, é importante que eu e você saibamos quais são as funções atribuídas a essa justiça eleitoral. Nós estudamos em direito constitucional, que o poder judiciário tem como função típica a função de julgar, resolver os litígios que são apresentados. O poder judiciário tem a função jurisdicional de dizer o direito, aplicar as normas e executar as suas decisões. De forma atípica, o poder judiciário administra os seus próprios serviços, os seus servidores, e também tem papel normativo, quando cria os seus regimentos internos, quando elabora as normas sobre seu funcionamento. Então, veja, na teoria constitucional, aos órgãos do poder judiciário, foi reconhecida a função típica de julgar. Atipicamente, o poder judiciário vai normatizar ou legislar, criando seus regimentos internos, e ainda administrar os seus serviços e os seus servidores. Mas a justiça eleitoral é singular, é diferente e tem competências, funções que a especializam, que a tornam diferente dos demais ramos do poder judiciário. Isso porque a justiça eleitoral tem como função típica a função administrativa. Veja como é diferente dos demais ramos do poder judiciário. Nos demais órgãos, a função administrativa é uma função imprópria, uma função atípica. Diferentemente, na justiça eleitoral, a função de administrar é uma função típica da justiça eleitoral. Mas o que a justiça eleitoral administra, o que ela cuida? A justiça eleitoral tem a função tipicamente administrativa de gerir o cadastro eleitoral, gerir os eleitores no Brasil, fazer a inclusão, a inserção de novos eleitores, o cancelamento de inscrição de eleitores, mudança dos domicílios eleitorais, mas também a justiça eleitoral organiza o processo eleitoral. Veja, a justiça eleitoral tem uma função típica administrativa. Além dessa função típica administrativa, claro, a justiça eleitoral tem a função jurisdicional. Estamos diante de um ramo do poder judiciário especializado no julgamento de litígios eleitorais. Aquelas matérias que digam respeito ao direito eleitoral, aqueles conflitos de interesses que surjam, aqueles conflitos que envolvam a aplicação do direito eleitoral, quem julga esses litígios é a justiça eleitoral, porque tem a função jurisdicional eleitoral. Além dessa função jurisdicional eleitoral, até aqui nós vimos que a justiça eleitoral tem duas funções. A função administrativa, a função jurisdicional, mas além desta função jurisdicional, a justiça eleitoral reconheceu-se uma outra função que a singulariza, que a diferencia dos demais ramos do poder judiciário, que é a função consultiva. Caso você apresente uma petição inicial a um juiz, imagine que você está em dúvida sobre um contrato firmado com você, entre você e uma outra pessoa jurídica, imagine que há uma relação jurídica instaurada a partir de um contrato e nesse seu contrato haja uma cláusula contratual que você não está entendendo. Não tem nenhum conflito, não houve violação de direitos, mas há uma cláusula do contrato que você firmou que você não entende. Você vai até o membro do poder judiciário, até o poder judiciário, a juíza, uma ação, apresenta uma petição inicial fazendo uma pergunta ao juiz. Será que o juiz vai fazer o que com essa sua petição inicial? Qual será a solução dada pelo juiz para você quando lhe apresenta uma consulta? Pessoal, juízes não julgam consultas. Os juízes resolvem litígios. Os juízes exercem a função jurisdicional de aplicar o direito em lides, em conflitos de interesses. Caso nesta nossa situação você apresente uma petição inicial em que haja apenas uma dúvida, neste caso o juiz vai extinguir o seu processo, não vai julgá-lo, vai extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de uma das condições da ação. Neste caso, se não há conflito, não há o interesse processual, não há a necessidade e a utilidade da intervenção jurisdicional. Se não há um conflito, não há porquê termos a atuação do poder judiciário. Diferentemente, a justiça eleitoral recebeu competência, recebeu função consultiva. A justiça eleitoral julga aquelas consultas, aquelas perguntas que lhes sejam apresentadas sobre direito eleitoral. Dentre outras atribuições inscritas no artigo 23 do Código Eleitoral, há a competência consultiva atribuída ao TSE. Da mesma forma, o artigo 30 do Código Eleitoral atribui aos tribunais regionais eleitorais a competência para responder consultas. Mas que função consultiva é essa? O que faz a justiça eleitoral no exercício desta função consultiva? Então imagine que nós tenhamos uma dúvida sobre a interpretação, sobre a extensão da aplicação de uma determinada norma sobre direito eleitoral. Dentro de um período eleitoral, de um processo eleitoral, muitos interesses estão em jogo. Nós temos os partidos políticos investindo seus recursos, investindo as suas forças na eleição de candidatos. Nós temos candidatos que também participarão e colocarão o exercício do seu direito, o direito de ser votado em jogo. E agora, será que a justiça eleitoral pode deixar esta situação de indefinição chegar perto do período eleitoral, sem que os atores que participam destas eleições saibam qual vai ser a interpretação acerdada pela justiça eleitoral àquela norma? Imagine que haja uma corrente, uma importante dúvida sobre uma norma. E eu trago um exemplo para vocês. Em 2010, quando estávamos perto do início do período eleitoral, estava em discussão no Brasil a aprovação da Lei Complementar 135 de 2010, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa. Quando o Congresso Nacional estava perto da aprovação e de encaminhamento desse projeto de lei aprovado ao Presidente da República, surge uma dúvida. Se uma lei que inclua, que insira novas situações de inelegibilidade, se esta lei for publicada no ano das eleições, será que esta lei pode ser aplicada às eleições do ano em curso? Havia uma dúvida. Porque no ano eleitoral, há menos de quatro meses antes da data das eleições, tínhamos a aprovação de uma nova lei. Todos os atores, os partidos políticos, os candidatos, os cidadãos, tinham a dúvida se a justiça eleitoral ia ou não ia aplicar esta lei às eleições de 2010. Para resolver esta dúvida, foi apresentada uma consulta ao TSE. A consulta 11-2026. Nesta consulta, perguntou-se ao TSE. TSE, se em ano eleitoral for publicada uma lei sobre inelegibilidade, esta lei se aplica às eleições do ano em curso? Veja uma dúvida. E era importante. Os partidos políticos tinham que saber se essa lei seria ou não aplicada às eleições deste ano em curso. porque, caso contrário, não apresentariam os candidatos X ou Y. Aqueles candidatos que incidissem em uma das hipóteses previstas na nova lei da ficha limpa, os partidos políticos não os apresentariam. Então, era importante que nós soubéssemos se a justiça eleitoral ia ou não ia aplicar essa lei. Então, o poder, a função consultiva atribuída à justiça eleitoral tem o papel de dar segurança jurídica às eleições. Apresenta-se com antecedência a justiça eleitoral. Perguntas sobre as normas eleitorais. Tese, cuidado, justiça eleitoral só julga, responde consultas sobre direito eleitoral. Não responde consultas sobre outras matérias. Não responde consultas sobre direito constitucional, direito penal, processo... Não responde só sobre direito eleitoral. E perguntas em tese que lhes sejam apresentadas. E assim, o TSE dá a sua posição, não só o TSE, os TRS também manifestam qual deve ser a interpretação a ser dada aquela norma. Conhecendo esta posição da justiça eleitoral, os partidos políticos, os eleitores, os candidatos saberão qual é o método, qual é a conduta esperada da justiça eleitoral e eles podem planejar as suas ações. Sobre uma outra competência da justiça eleitoral, eu quero ouvir a pergunta dos nossos telespectadores. Então, vamos lá. O TSE tem poder para criar leis? Uma outra importante função atribuída à justiça eleitoral é a função regulamentar. E surge uma dúvida. Será que os órgãos da justiça eleitoral têm função normativa? Ou, em outras palavras, será que o TSE, no exercício dessa função, pode inovar na ordem jurídica, criando algo parecido com a lei? Não pode. O artigo 1º, parágrafo único do Código Eleitoral, diz o seguinte, atribui uma função ao TSE, e diz assim o Código Eleitoral, o TSE expedirá instruções para a fiel execução deste Código, para a fiel execução do Código Eleitoral. Mas, veja o que o Código Eleitoral diz, que o TSE vai expedir uma instrução para a execução, para dar aplicabilidade ao Código Eleitoral. Não pode o TSE, os TRS, inovar na ordem jurídica, criar novas normas jurídicas. Não pode. Sabe por que que não pode? Porque, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 2º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só a lei pode criar novas obrigações, só o Congresso Nacional, e quando a Constituição diz lei, leia-se, leia em sentido formal, ato legislativo expedido pelo Congresso Nacional, após o devido processo legislativo. Então, como o TSE não tem essa função legislativa, essa função é do Poder Legislativo, o TSE não pode inovar na ordem jurídica. Quem cria normas sobre direito eleitoral é a União, por meio do Congresso Nacional. E por que que é a União? Vamos ao artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, lá diz que compete à União legislar privativamente, por meio do, ou privativamente sobre direito eleitoral. E quem exerce essa competência legislativa privativa da União? O Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional legisla sobre direito eleitoral. O TSE não pode inovar na ordem jurídica, não pode criar novas normas jurídicas, mas apenas dar aplicabilidade, permitir a execução das leis eleitorais. E explicitamente, a Lei das Eleições tratou sobre os limites, as restrições ao exercício da função regulamentar pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral. O artigo 105 da Lei 9.504, diz o seguinte sobre a competência regulamentar do TSE, sobre essa função regulamentar, no ano das eleições. Diz assim a Lei das Eleições, até o dia 5 de março do ano das eleições, o TSE expedirá instruções sobre a execução, sobre a realização das eleições, vírgula, não podendo criar obrigações, nem restringir direitos. Então, de forma explícita, o legislador, embora atribua a competência regulamentar ao TSE, diz que o TSE não pode inovar, o TSE não pode criar obrigações, por quê, gente? Porque quem cria obrigações no Brasil é a lei, é o princípio da legalidade, e continua o Congresso Nacional. Diz assim, a Lei 9.504, no artigo 105, também o TSE não pode restringir direitos, porque quem restringe direitos no Brasil é só lei. Isso quer dizer, então, que no exercício desta função regulamentar, não pode a Justiça Eleitoral inovar na ordem jurídica. Entretanto, nós tivemos uma situação específica no Brasil. Em 2007, inicia-se uma discussão sobre a fidelidade partidária no Brasil. Foi apresentada uma consulta ao TSE, consulta 1398, e nesta consulta perguntou-se, TSE, se alguém, depois da eleição, eleito para o cargo proporcional, trocar de partido político, este cidadão eleito, que trocou de partido político, perde o seu mandato parlamentar. Ao responder a essa consulta, o TSE disse, sim, a fidelidade partidária tem como consequência, se for violada, tem como consequência a perda do mandato parlamentar proporcional. Foi a resposta dada pelo TSE. Os parlamentares, os partidos políticos, com base nesta resposta do TSE, foram à Câmara dos Deputados, não conseguiram a declaração de vacância do cargo de deputados federais, que tinham sido infiéis, e então foi impetrado o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Trata-se do mandado de segurança 26.604. Neste mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal reiterou, manifestou concordância à posição anteriormente manifestada pelo TSE. E o que disse o Supremo? Quem, depois da eleição, trocar de partido político e tiver sido eleito para um cargo proporcional, vai perder o seu cargo. A consequência jurídica da infidelidade partidária é a perda do cargo parlamentar. O Supremo disse, entretanto, que esse novo entendimento só seria aplicado a partir da decisão do TSE na consulta 1398. Com base neste mandado de segurança impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, o TSE expediu uma resolução, a Resolução 22.610 de 2007. A Resolução 22.610 de 2007 ficou mais conhecida como Resolução da Fidelidade Partidária. Dentre outras coisas, essa resolução trata sobre as competências para o julgamento das ações de infidelidade partidária. Trata sobre o prazo decadencial para o ajuizamento da ação por infidelidade partidária. Ainda trata sobre o rito a ser seguido pela justiça eleitoral após o ajuizamento da ação para a perda do cargo por infidelidade. Veja, o TSE tratou sobre competências. Quem é que trata sobre competências da justiça eleitoral? Lei complementar. Quem é que trata sobre rito sobre processo civil eleitoral? Lei trata. Prazo decadencial para o exercício do direito de ação, quem é que pode tratar lei? Só lei poderia tratar destas matérias, mas o TSE tratou disso em uma resolução. Por causa dessa possível afronta ao princípio da legalidade, já que o TSE não pode inovar na ordem jurídica, alguns atores do cenário político nacional disseram que o TSE inovou na ordem jurídica e não poderia ter feito isso por causa dessa possível afronta ao princípio da legalidade. houve o ajuizamento da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 3999, no Supremo Tribunal Federal. Nesta ADI, o Supremo, de forma explícita, diz TSE não pode inovar na ordem jurídica. Não é papel do TSE legislar. Inovar na ordem jurídica eleitoral não pode. Quem faz isso é a União, por meio do Congresso Nacional. Não o TSE, mas, embora o Supremo Tribunal Federal tenha dito que o TSE não tenha esta função normativa, o que disse o Supremo? Diante da situação excepcional do tema relevante e da urgência da aplicação do princípio da infidelidade partidária, a resolução do TSE 22.610 iria ser aplicada até o dia que o Congresso Nacional suprisse a sua omissão. Enquanto o Congresso Nacional não suprisse a sua omissão, teríamos a incidência da resolução 22.610. Então, tivemos o reconhecimento da aplicação excepcional de uma resolução do TSE que inovou na ordem jurídica, mas de forma bem expressa e clara, disse o Supremo. O TSE não pode inovar na ordem jurídica, mas foi declarada a constitucionalidade da resolução 22.610. Então, eu e você não podemos esquecer estas importantes quatro funções da justiça eleitoral. Quais são essas quatro importantes funções? A função administrativa de gerir os eleitores, gerir as eleições. Quem faz as eleições no Brasil é a justiça eleitoral. Tem ainda um outro importante papel de julgar os litígios eleitorais, função jurisdicional, função consultiva, como meio de atribuição de segurança jurídica às eleições, já que, com antecedência, todos conhecerão qual é a posição da justiça eleitoral sobre a interpretação, sobre a aplicação, sobre a extensão da incidência de normas eleitorais. E temos também a função regulamentar. Cuidado com o nome, não é função normativa. Não pode a justiça eleitoral inovar na ordem... Não pode. A justiça eleitoral, na verdade, tem o papel de regulamentar a aplicação, a execução das leis eleitorais. Diferentemente, aliás, se nós estivéssemos tratando das demais leis, quem trata da regulamentação das demais leis? As demais leis, segundo o artigo 84 da Constituição Federal, são regulamentadas pelo presidente da República. Se formos ao artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, lá diz que compete privativamente ao presidente da República expedir decretos regulamentares. Então, a regulamentação das demais leis é feita pelo presidente da República. Ele vai tornar, disciplinar, como que se dará a aplicação concreta, quem vai executar, qual é o órgão do poder executivo que vai tratar da execução de uma determinada lei? Então, a execução das leis, em geral, dá-se a partir de um decreto regulamentar expedido pelo presidente da República nos termos do artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Por sua vez, a aplicação e a execução das leis eleitorais dá-se a partir de instruções expedidas pela Justiça Eleitoral. Estas instruções se manifestam a partir da edição de uma resolução. O nome do ato expedido pelo TSE quando exerce a sua função regulamentar é resolução. E todos os anos eleitorais, até o dia 5 de março do ano das eleições, o TSE expede uma série de instruções para disciplinar a aplicação, a execução, a realização do processo eleitoral. E, neste momento, eu quero ouvir a dúvida de mais um telespectador. A Justiça Eleitoral julga as causas relacionadas a partidos políticos? A partir de agora, eu e você vamos conversar sobre a delimitação da competência da Justiça Eleitoral. O que julga a Justiça Eleitoral? Então, vimos as quatro funções. Função administrativa, função jurisdicional, função consultiva, função regulamentar. Mas vamos tratar especificamente da função jurisdicional. A Justiça Eleitoral julga os litígios eleitorais. Mas, será que só litígios eleitorais? Será que se nós tivermos um conflito entre dois partidos políticos? Ou um conflito entre um filiado e o seu partido político? Será que esse litígio é julgado pela Justiça Eleitoral? Este tema é fruto de importante debate na jurisprudência do TSE sobre o que a Justiça Eleitoral julga e o que a Justiça Eleitoral não julga. E eu e você já sabemos como que vamos delimitar essa competência e qual é o meio? Saber se aquele litígio envolve o direito eleitoral. Se for um litígio de direito eleitoral, a Justiça Eleitoral julga. Se não for um litígio de direito eleitoral, a Justiça Eleitoral não julga. Então, vamos ao nosso exemplo. Imagine que surja um conflito entre um filiado a um partido político e o seu partido político. Exemplo, em 2009, um determinado governador do Distrito Federal foi expulso do seu partido político. Ele impetra um mandado de segurança no TSE dizendo, TSE, eu fui expulso do meu partido político e não tive o respeito ao contraditório e à ampla defesa. TSE, eu tive afronta aos meus direitos fundamentais. Logo, o ato de expulsão é um ato ilegal, que violou meu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa. Já que eu e você sabemos que o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, dispõe que a todos são assegurados no processo judicial e administrativo contraditório e à ampla defesa. A Constituição diz que há todos no processo judicial e administrativo. Aí você vai me falar, mas professor, o processo de exclusão de um filiado do seu partido político não é um processo que se desenvolve perante a administração pública. Logo, neste processo que envolve entes privados, uma relação particular entre um filiado e o seu partido político, nesse caso não há contraditório e à ampla defesa. Errado. Você não pode esquecer o que disse o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 201-819. E o que disse o Supremo Tribunal Federal nesse RE? Disse que os direitos fundamentais também têm aplicabilidade às relações entre particulares. Não é só a relação entre o Estado e um particular, não. Também na relação entre particulares há a incidência dos direitos fundamentais. Trata-se da teoria horizontal da incidência dos direitos fundamentais. Pois bem, disse então este governador expulso do seu partido político. Eu não tive o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Por causa disso, foi impetrado esse mandado de segurança no TSE. E o que disse o TSE? O TSE não julga litígios partidários. O TSE julga litígios eleitorais. Você vai me falar, mas professor, tem diferença entre um litígio eleitoral e litígio partidário? A matéria partidos políticos não é tratada pelo direito eleitoral? Pessoal, não é tratado. Se formos a própria Constituição Federal, veremos que a Constituição separa os direitos políticos dos partidos políticos. Vá lá o título 2 da Constituição Federal. O título 2 da nossa Constituição está logo aí acima do artigo 5º da Constituição. O que diz o título 2? Diz assim, dos direitos fundamentais. Então, o título 2 da Constituição cuida dos direitos fundamentais. Esse título 2 dividido em 5 capítulos. Os 5 capítulos do título 2 da nossa Constituição Federal vão tratar dos 5 tipos, das 5 espécies de direitos fundamentais. E quais são as 5 espécies? Nós temos os direitos individuais, direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º. Temos os direitos sociais, que é o artigo 6º até o artigo 11. Temos a nacionalidade, que é o artigo 12 e 13. Dos direitos políticos, artigo 14 até o artigo 16. E isso interessa para a gente. Então, veja, o artigo 14 e 16 trata dos direitos políticos. Quem cuida de direitos políticos do Brasil? O direito eleitoral. Quem julga os litígios da direita eleitoral? Justiça eleitoral. Mas, em seguida, vem o capítulo 5 do título 2, que trata dos partidos políticos. Então, veja, direito político é uma coisa. O direito de criar, participar, organizar partidos políticos é outra coisa. O ramo do direito que cuida dos partidos políticos é o direito partidário. Se não é direito eleitoral, justiça eleitoral não julga. Assim, os litígios partidários não são julgados pela justiça eleitoral. Não julga, porque não é a aplicação do direito eleitoral, é a aplicação do direito partidário. Então, se tivermos um conflito entre dois partidos, ou se tivermos um conflito entre um filiado e o seu partido político, justiça eleitoral não vai resolver esse litígio. E quem é que julga os litígios partidários? Justiça comum estadual. Não é a justiça eleitoral, mas a justiça comum estadual. Mas, mesmo que esse litígio partidário influencie, impacte no processo eleitoral, nas eleições, ainda assim a justiça comum estadual vai julgar? Pessoal, na verdade, não. Quando nós tivermos um litígio partidário entre um filiado e o seu partido político, ou entre dois partidos políticos, e esse litígio influenciar nas eleições, por causa do impacto nas eleições, a justiça eleitoral vai julgar esse litígio. Não é porque é um litígio partidário, mas por causa da sua influência, do seu impacto na realização das eleições. Assim, nós podemos concluir e dizer que, excepcionalmente, a justiça eleitoral julga os litígios partidários quando estes litígios influenciarem na realização das eleições. Nas demais situações, a justiça eleitoral não julga litígios partidários. Mas eu tenho um outro exemplo de uma causa que não tem nada a ver com o direito eleitoral, mas que, ainda assim, a justiça eleitoral julga, quer saber qual é? É o tema fidelidade partidária. O tema fidelidade partidária envolve o tema, envolve o direito partidário e o direito parlamentar. Onde que está, na nossa Constituição Federal, a infidelidade partidária? Qual é o artigo da Constituição Federal que exige o dever de lealdade, o dever de fidelidade que deve existir entre o partido político e o seu filiado? Está no artigo 17 da Constituição. Por favor, abra aí o seu artigo 17, parágrafo 1º da Constituição. E o que diz esse artigo 17, parágrafo 1º? Diz assim, é garantida a autonomia aos partidos políticos para tratar do seu funcionamento, da sua organização, da sua estrutura interna e também para adotar os critérios e o regime de suas coligações sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecerem regras sobre disciplina e fidelidade partidária. Opa! Onde é que está a fidelidade partidária na Constituição? No artigo 17, parágrafo 1º, ou seja, um tema que envolve o direito partidário e o direito parlamentar. Então, vejo quem trata é o artigo 17, mas por que a justiça eleitoral julga as ações que envolvam a perda do mandato por infidelidade partidária? Assim que o TSE respondeu à consulta 1398, houve um pedido para que o presidente, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, declarasse a vacância do cargo de deputado federal daqueles infiéis, dos desleais, que tinham trocado de partido político depois das eleições. O que disse a mesa diretora da Câmara dos Deputados? A mesa diretora disse para a gente que não há a consequência da infidelidade à perda do cargo. Na época, segundo a mesa diretora, ainda que houvesse a troca de partido político depois da eleição, não teríamos a perda do mandato parlamentar. Não teríamos. Por causa deste ato da mesa diretora, impetrado o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Eu e você já vimos o mandado de segurança, o mandado de segurança 26.604. Neste mandado de segurança, tinha mais outros dois, que é o mandado de segurança 26.602, 26.603, 26.604. Nestes mandados de segurança, o Supremo disse, quem trocar de partido político depois da eleição perde o cargo. E quem vai julgar estas causas é a justiça eleitoral. Tecnicamente falando, não seria a justiça eleitoral a julgar estas ações, porque já tínhamos o encerramento da diplomação e basicamente a competência da justiça eleitoral para julgar as ações eleitorais, iniciam-se no alistamento eleitoral e concluem na diplomação. Terminou a diplomação dos eleitos, termina a atuação da justiça eleitoral. E quem depois de eleito está exercendo o seu cargo, troca de partido político, já está no exercício do seu mandato, não tem nada a ver com o direito eleitoral. Apesar disso, na interpretação das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal disse, quem trocar de partido político perde o cargo e quem vai analisar as causas, julgar as causas que envolvam a aplicação do princípio da fidelidade partidária é a justiça eleitoral. Com base nesta decisão do Supremo Tribunal Federal, é que nós tivemos a edição da Resolução 22.610. Nesta Resolução, o que disse o TSE? Disse o TSE assim, nos cargos federais, quem vai julgar a ação de fidelidade partidária, a ação de perda de mandato parlamentar por infidelidade partidária, é o TSE. Nos demais casos, quem vai julgar são os tribunais regionais eleitorais. Excepcionalmente, portanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a atuação da justiça eleitoral naquelas causas que não tem nada a ver com o direito eleitoral, mas que se referem à fidelidade partidária, se referem ao tema direito partidário. Então, veja, de forma excepcional também, a justiça eleitoral vai julgar um outro tipo de causa que não envolve o direito eleitoral, mas é excepcionalmente, que são as causas que envolvam a infidelidade partidária. Mas isso é uma exceção, como regra, a justiça eleitoral julga as causas que envolvam a aplicação do direito eleitoral. Há, no Congresso Nacional, a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição para alterar a justiça eleitoral no Brasil. Querem extinguir a justiça eleitoral e adotar um outro sistema de organização do processo eleitoral. No Brasil, nós adotamos o sistema jurisdicional em que as funções de gerir, administrar, executar o processo eleitoral e julgar as causas que envolvam as eleições, que envolvam o processo eleitoral, estas atribuições foram dadas a um órgão do Poder Judiciário, a justiça eleitoral. Desde o Código Eleitoral de 1932, tivemos a adoção deste sistema jurisdicional. Mas há uma outra forma de nós termos a realização das eleições no mundo. Qual é a outra forma? Atribuirmos a competência para a organização do processo eleitoral a um órgão integrante do Poder Legislativo. Há, assim, no Poder Legislativo, no Congresso Nacional, a tramitação de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição para extinguir a justiça eleitoral. As competências jurisdicionais da justiça eleitoral seriam atribuídas à Justiça Federal. As competências administrativas de cuidar dos eleitores, cuidar do Banco Nacional de Eleitores, do Cadastro Nacional de Eleitores, de fazer as eleições, cuidar do sistema eletrônico de votação e da totalização dos votos. Estas funções administrativas seriam passadas para o Congresso Nacional. Será que esse é o melhor método, o melhor modelo para a gestão do processo eleitoral? Será que é importante ou será que, no Brasil, será compatível com o funcionamento das nossas instituições a atribuição da competência para cuidar dos dados de todos os eleitores brasileiros, que é o banco de dados mais completo do Brasil, é o Banco de Dados da Justiça Eleitoral? Passar o código-fonte do sistema eletrônico de votação para o Congresso Nacional? Dar ao Congresso Nacional o poder de administrar a totalização das eleições? Será que esse é o melhor modelo? Este tema está sendo debatido no Congresso Nacional. Estão querendo acabar com a justiça eleitoral. Enquanto não acabar, esta justiça, para exercer suas funções, tem algumas características peculiares. E, sobre este tema, eu queria ouvir uma dúvida dos nossos telespectadores. A justiça eleitoral, para exercer suas atribuições, é dotada de algumas características, de algumas peculiaridades. Quais são essas características da justiça eleitoral? A primeira característica é a existência permanente da justiça eleitoral. Independentemente de termos ou não termos eleições, há a existência da justiça eleitoral. Isso porque, nos anos não eleitorais, a justiça eleitoral tem outras competências administrativas. E, nos anos não eleitorais, é julgado ou passivo aquele conjunto de ações que foram ajuizadas dentro do período eleitoral, mas que não puderam ser julgadas a tempo das eleições. Então, independentemente de estarmos ou não em um período eleitoral, de termos ou não eleições, a justiça eleitoral existe, já que ela tem existência perene, existência permanente. Para garantir a independência e o caráter apolítico da justiça eleitoral, há uma outra importante característica desta justiça, que é fazer com que os seus membros estejam investidos nas funções eleitorais, não sejam próprios, não integrem uma carreira própria da justiça eleitoral. Veja, os membros que atuam na justiça eleitoral, os ministros do TSE, os membros dos tribunais regionais eleitorais, os integrantes das juntas eleitorais e os juízes eleitorais, não integram uma carreira própria da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral não tem uma carreira própria. É formada por membros de outros órgãos do Poder Judiciário e por advogados. Temos, por exemplo, exemplificativamente, para te mostrar a ausência de uma magistratura própria na justiça eleitoral, é só nós pensarmos na composição do TSE. Veja aí o artigo 119 da Constituição Federal, o que diz o artigo 119? Segundo o artigo 119, o TSE tem ministros do Supremo, ministros do STJ e advogados na sua composição. Eles passam na justiça eleitoral e depois deixam de integrar a justiça eleitoral. Se pensarmos nos tribunais regionais eleitorais, nos TREs nós temos desembargadores do Tribunal de Justiça dos Estados, temos juízes de direito do primeiro grau de jurisdição da justiça estadual, temos ainda um juiz federal e temos dois advogados. Não há membros do TRE especificamente que são da carreira? Não tem, porque a justiça eleitoral não tem um quadro próprio de membros. Justiça eleitoral é formada por membros de outros órgãos do Poder Judiciário. E ainda para evitar que o poder político pudesse influenciar nas decisões da justiça eleitoral para garantir essa isenção partidária, esse caráter apolítico da justiça eleitoral, estes membros, quando passam a integrar a justiça eleitoral, exercem as funções de forma temporária. Não há investidura permanente nos cargos na justiça eleitoral? Não tem. Os membros, segundo o artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, integram a justiça eleitoral interinamente. Terminado o mandato, eles deixam de compor a justiça eleitoral. Então, a terceira característica da justiça eleitoral é a investidura temporária nas funções eleitorais. E qual é o tempo de investidura nos cargos da justiça eleitoral? Este tempo é de dois anos. Veja aí o que diz o artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal. Segundo o artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, os membros de tribunais eleitorais servirão por, no mínimo, dois anos e nunca por mais de dois bienes consecutivos. Então, eles passam a integrar a justiça eleitoral por, pelo menos, dois anos. O primeiro bienio é de existência, de temporada, de duração obrigatória de dois anos e nunca por mais de dois bienes consecutivos. Terminado o segundo bienio consecutivo, este membro não pode mais ser reconduzido para continuar na justiça eleitoral. Deve haver uma alteração nessa composição. De um lado, essa investidura temporária na justiça eleitoral faz com que a jurisprudência da justiça eleitoral seja fluida, com que nós tenhamos uma constante alteração nos entendimentos da justiça eleitoral. Não há uma jurisprudência consolidada porque, a cada tempo, ou de tempos em tempos, temos a modificação da composição dos tribunais eleitorais. Mas, por outro lado, protege-se a justiça eleitoral contra a influência do poder político, mantém-se uma isenção temporária porque, passado aquele tempo, este membro deixa de integrar a justiça eleitoral e não pode retornar antes de decorrido o prazo de, pelo menos, dois anos. Quem integra a justiça eleitoral por dois bienes consecutivos, terminado o segundo bienio, ele só pode retornar à justiça eleitoral depois do transcurso do prazo de, pelo menos, dois anos. Veja, garantindo com que nós tenhamos uma modificação das cortes eleitorais. Então, esta é uma outra característica da justiça eleitoral. Característica essa que faz com que nós tenhamos essa mudança das cortes eleitorais. Se eu e você acompanharmos os concursos da magistratura, eu e você já vimos concurso para juiz de direito substituto, juiz federal, juiz do trabalho, juiz militar, mas você nunca viu concurso para juiz eleitoral. Não existe concurso para a justiça eleitoral, já que a justiça eleitoral não tem um quadro próprio de membros. É marca da justiça eleitoral ser formada por membros de outros órgãos do Poder Judiciário, garantindo, inclusive, o caráter democrático de suas decisões. Pensando no TSE, nós temos os ministros do Supremo, que têm uma visão constitucional, atuam numa corte constitucional, participam do TSE. Temos ministros do STJ, que têm uma visão da interpretação da legislação infraconstitucional, participam do TSE. E temos os advogados. A partir destes membros distintos, dessa formação híbrida da justiça eleitoral, garante-se o caráter democrático das decisões da justiça eleitoral. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu e você estudamos a justiça eleitoral, vimos que ela é um dos órgãos do Poder Judiciário, é um ramo especializado do Poder Judiciário. Atribuiu-se no Brasil à justiça eleitoral quatro funções, função jurisdicional, administrativa, regulamentar e consultiva. E terminamos a nossa aula conversando sobre as características da justiça eleitoral, que não tem um quadro próprio de membros. A justiça eleitoral tem caráter permanente, mas os membros da justiça eleitoral temporariamente são investidos da função eleitoral. E na nossa próxima aula estudaremos sobre um outro tema da justiça eleitoral. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar a justiça eleitoral.